Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah, oh Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa, festa, pop Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa, festa, pop Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah, oh Gami, 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 Gami Sim, podes trincar-me Gummy, 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 gummy Bairinho, batol e festa Bairinho, batol e festa Festa, pop Bairinho, batol e festa Bairinho, batol e festa Bairinho, batol e festa Festa, pop Eu sou o Ursinho Gummy Sou eu o Ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou o Ursinho Gummy Goma a mexer Sou eu o Ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir Sou o Ursinho Gummy Eu sou o Ursinho Gummy Sou eu o Ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou o Ursinho Gummy Eu sou o Ursinho Gummy Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou ursinho Gami Vou-me a mexer Sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho Gami Oh yeah Festa pop Festa pop Festa pop